Olá rapaziada do Youtube e do Facebook que acompanha nossos vídeos, nosso canal e nossas novidades do nosso alarme GP A gente vem trazendo para vocês o alarme GP para carro com acionamento de partida através do controle remoto Através do botão Start no painel sem a chave na ignição Mantendo a tradição chave para ligar normalmente o seu carro O que esse alarme vem trazendo de novidade para vocês? Além de estar trazendo para vocês as mesmas performances que o seu carro tem original de fábrica A gente vem trazendo aí bloqueio de bomba de combustível e ignição Impossibilitando aquela ligação direta ao seu carro lá estacionado Ele tem sensor de presença, tem dispositivo de segurança pessoal Que é um produto muito bom hoje no mercado Permite que você entregue o controle para o ladrão Após todos os testes de bloqueio, mesmo assim seu carro vai ser bloqueado Possibilitando a recuperação do seu veículo A gente vem trazendo aqui para vocês Basta se aproximar do carro Eu vou até lá para vocês verem a primeira vez O painel vai estar desligado Como vocês podem ver A chave também está fora do contato Como vocês podem ver ali no contato E também disponibiliza a função de aproximação Você vem se aproximando do veículo E aí ele já vai estar apto para você abrir a porta E só acionar o botão de start A chave está fora do volante Como vocês podem ver Só apertar aqui ó O carro já funcionou Certo pessoal Ao se afastar do veículo Automaticamente Você pode desativar E o carro vai estar desligando A outra modalidade é você acionar de fora do veículo Olha lá o painel Isso Funcionando Nessa modalidade você pode estar ligando o seu ar condicionado Antecipadamente para ele esfriando o carro Enquanto você está botando algumas coisas na mala E está se organizando para poder entrar O que é mais interessante Você vai ter três tipos de modalidade para ligar seu carro Chave convencional Que é o normal do carro O botão start top Que é no painel Aquele botãozinho de start Que só o Fusio, Mercedes e carro de luxo tem E o acionamento através do controle remoto Certo Além disso O nosso alarme ele vem Com a proteção de sensor de movimento Alerta de seta Sirene Bloqueio de bomba de combustível Sensor de presença E bloqueio de ignição Possibilitando aí Deixar seu carro Bem seguro aí para vocês Ok rapaziada Quem gostou Dá uma curtida Compartilhe aí na sua rede social No Facebook E continue acompanhando nossos vídeos No nosso canal do Youtube Quem tiver interesse Por esse tipo de produto Entre em contato com a gente Pelo WhatsApp Número TIC A gente deixa aqui na descrição Aqui embaixo E a gente entra em contato com vocês Agendando e informando o preço E mais ou menos Como pode ser instalado No seu carro aí Ok Um abraço aí a todos vocês Fica com Deus E até mais Um abraço